O terapeuta que não gosta de mulher, Dr. Misógenes. É um homem comum, com a sua família comum, seus filhos comuns, e era isso que eu queria. Entendi. Ô minha filha, me diga uma coisa, você sabe o nome do seu bisavô? Sim, o nome dele era Gomesindo. E ele trabalhava com o quê? Ele era carteiro, lá no município de Carpina. Um nobre estafeta. Pô, veja só que coincidência, né? Eu tenho um amigo meu cujo nome também é Gomesindo, e ele acabou de passar no concurso, nos Correios, lá no interior do Tocantins, no Gabon, pra conhecer o menino. Bem a vida simples, assim, que você tá descrevendo. Rapaz, bom católico, viu? Eu poderia apresentar a vocês, né? Muito meu feitinho, porque eu sou amigo, né? Mas, de repente, poderia estar apresentando a vocês. Ah, doutor, mas é que eu tava pensando em alguém, assim, mais próximo da capital. Alguém pudesse manter, né? O padrão da família. E que, assim, podia ser até um médico, um advogado, assim, tanto faz. O paciente diz que quer uma moda antiga. Mas quer um apaixonante, um homem rico. Síndrome de madambrovaria, possível diagnóstico. Puta. É o quê, amigo? Não, diz que se quer comer a fruta, há de bancar-se o caroço. É um provérbio, um ditado que a minha avó, mulher moda antiga também, viu? Ela dizia muito, dona Geni, ela é boa. Não tô lá que ficava falando de jogar pedra nela, bichinha.